Ele se alimenta, de repente o filho dela vem a falecer, ela olha para o profeta e fala você vem aqui para trás sem vergonha a minha casa? E ele fala não, ela fala meu filho faleceu, o profeta então se apresenta e me leva até ele para que eu possa orar ao Deus vivo e verdadeiro e ele possa responder a mulher então leva o profeta Elias até a criança, a Bíblia diz que ele se deita ali por três gentes e clama ao Senhor para que Deus devolva o fôlego de vida e Deus devolveu o fôlego de vida para aquela criança e ele pega aquela criança e ele envolve no braço da sua mãe e ela olha e fala verdadeiramente tu és homem de Deus é bem verdade que estamos vivendo dias que muitos estão se apresentando ser o que não são estão se propagando, dizendo o que faz ou deixa de fazer mas a igreja só tem que fazer uma coisa, viver em santidade ao Senhor em oração em jejum, na palavra, porque na hora certa Deus vai se manifestar e não vai precisar colocar em Instagram, Facebook não o seu nome será assoprado pelo próprio Deus que gera milagre que faz o impossível acontecer das nossas vidas e a Bíblia diz que agora é linda-se vai até a Cabe se apresenta porque a terra de Israel estava passando por uma frieza espiritual estava passando por crise emocional, física, sentimental todas essas áreas já estavam avaladas porque quando Jezabel ia a Cabe eles entraram no seu reinado, tiraram as imagens de Deus, o culto do Senhor e começaram a levantar imagens de Deus e a Estranho a qual o salmista diz no Salmo 115 que tem boca, mas não fala aperta, mas não anda mão, mas não palpa ouvindo, mas não ouve mas João diz em Apocalipse que o nosso Deus o cabelo dele é branco como a lã neve, os seus olhos como chama de fogo os seus pés como um ladrão reusente a Bíblia diz em Isaías 41 que eu, Senhor teu Deus te tomo pela minha mão direita e digo não temas o nosso Deus, ele astende a mão segura nas nossas mãos e diz pra nós não temer a Bíblia diz em Isaías 49 verso 5 primeiro, se não me falha a memória que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir tem as suas mãos encolhidas para que não possam salvar o nosso Deus, ele vê o nosso Deus, ele ouve o nosso Deus, ele faz milagre acontecer na vida de um adorador e a Bíblia diz que agora ele ainda se apresenta a cara e fala a situação está caótica eu te convido a nós que ir até o ponte e ali você convoca os 450 profetas de Baal e os 400 de Aser para nós clamar ao Deus que nós servimos e o Deus que responder com fogo esse será o Deus de Israel a Bíblia diz que eles começam a orar eles então se preparam os profetas de Baal pegam o cordeiro e começam a oferecer o sacrifício passa-se em meio dia e nada acontece e Elias zomba será que o seu Deus não está dormindo? será que o seu Deus não está ocupado? e ele está reclamando e nada acontece mas a Bíblia diz que quando Elias vai orar Elias convoca então o povo da cidade para vir ver o Deus agindo o Deus sirve verdadeiro Elias repara o altar pega doze pedras lavadas que simbolizam os nossos filhos de Israel a Bíblia diz que ele prepara o altar ele então pega o cordeiro e coloca sobre o altar ele abre uma faleta pede quatro cantos de água derrama sobre aquela faleta talvez alguém dizia esse Elias é doido ele está jogando água fora ele então pensa como eu não eu estou dando o meu melhor ao Senhor eu estou dando aquilo que ele é digno de toda honra e toda glória é bem verdade igreja que muitos deixam para dar sempre o restante para o Senhor não prioriza o seu Deus prioriza Deus que Deus vai te recompensar dá o seu melhor ao Senhor que Deus vai te abençoar grandemente nesta terra e a Bíblia diz agora que Elias dá o seu melhor e a Bíblia diz que Elias começa a orar ó Deus de Abraão lhe sabe que já volta e a Bíblia diz que derrepite Deus prata dos altos céus Deus consome aquela água que estava naquela faleta Deus consome o holocausto recebe o cheiro suave em sua narina e mostra para todo Israel que ainda existe um Deus vivo e verdadeiro eu não sei o que é preciso Deus fazer na sua vida para que muitos creem que você é um dourador que você é fiel ao Senhor mas nesta noite Deus está dizendo eu ainda sou mesmo eu não o dei Jeremias capítulo 33 as 13 diz clame a mim e responder-te em anunciar-te em coisas grandes e ocultas que não sabe Efésio capítulo 3 as 14 Paulo nos diz por esta causa eu me coloco de joelho diante do Senhor e salvador Jesus Cristo Lamentações 3 29 dias põe a tua boca no pó porque talvez assim ainda haja esperança ei o nosso Deus não mudou Ele é o mesmo Ele está aqui esta noite está me sendo adora me adora me exalta porque eu estou o vosso meio para fazer milagres prodígios e amém e a Bíblia diz que agora Elindas batam os profetas de Paulo e de Acese e a Bíblia diz que agora o povo vê que Deus está agindo que Deus está operando Elindas está tendo experiências maravilhosas a Bíblia diz que agora Elindas recebe uma notícia de Acabe que Jezabel manda falar para ele que iria arrancar a cabeça dele como dos outros profetas que Obadias guardou de cem em cem e Elindas agora recebe esta notícia e fica abalado há notícias que recebemos que a nossa fé às vezes até estremece mas a diferença está em não desistir em buscar resposta no Deus que é verdade esse dia quando recebeu a notícia que iria partir a Bíblia diz que ele se vira para a parede e clã e quando ele está saindo do templo Deus manda ele voltar novamente e recebe a sua oração ele não se conformou com a notícia é bem verdade que tem muitos cristãos como Elias está recebendo notícias de Satanás e estão entrando em turbulência cristãos que não querem compromisso com o Senhor mas na hora que a coisa aperta aí se lembra do líder aí se lembra do pastor aí se lembra da irmã aí se lembra do pai aí se lembra do amigo é na hora da dificuldade mas eu vim aqui nessa noite para te dizer não queira buscar o negócio só no dia mau busca nas coisas boas porque Deus vai te abençoar ainda mais nessa noite e a Bíblia diz que agora Elias pede seu ânimo a morte e a Bíblia diz que Elias caminha a caminho de um dia com seu monstro deixa ele e em seu ânimo embaixo do pé de cima ele pede a morte quantos irmãos não estão nessa situação quantos jovens até o brejo está entrando debaixo de um pé de cima fechando a vida guarda o CD não quer mais ensaiar não quer mais saber de escola dominical culto à noite não quer mais saber tarde da bênção consagração entra debaixo de um pé que assim em seu ânimo pede a morte aí entra o tema que Deus te deu filho volte a andar comigo Elias viveu experiências maravilhosas Elias viu Deus cessar os céus Elias viu Deus multiplicar o azeite e a farinha da vitíria da viú Elias viu Deus ressuscitar o filho da viúva que Elias também viu Deus mandar chuva sobre a terra em abundância mas agora Elias em seu ânimo pede a morte Elias já está desistindo de tudo mas o que me deixa feliz é que quem desistiu foi Elias não Deus eu tenho uma notícia para ti talvez você esteja pensando em desistir mas Deus não desiste de você Deus não desiste de mim esta noite a bíblia diz que ele deu seu filho de jeito por amor de nós na cruz do calvário para que eu e você estivéssemos aqui hoje Deus morreu por você que amor maior você quer amor de um namorado amor muitas das vezes que o irmão de um pai que não tem mas o amor do nosso Deus é o amor verdadeiro ele enviou seu filho do salto céus para morrer por mim e por você perdeu teu sangue e fermente na cruz do calvário morreu mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje ele se faz presente em nosso mês Deus está te dizendo filho volta a andar comigo filha volta a andar comigo eu te amo você consegue entender eu estou pregando para você que vivia na oração para você que fazia evangelismo para você que não faltava nem sabe para você que estava com seu pastor muitas das vezes da oração na escola dominical nos trabalhos de evangelismo e hoje está debaixo do pé de cima desanimado entristecido fatigado eu te convido nesta noite a voltar a andar com Deus Deus é a única saída para tua vida o homem promete não cumpre Deus promete e faz Deus ainda é o mesmo ele não mudou ele ainda continua operando e a Bíblia diz que ele ainda tinha cessado todos os seus sonhos de repente Deus envia o anjo para despertar ele Deus me trouxe aqui para dizer para você que ele está te aguardando de novo o anjo Deus está te esperando o anjo toca em Elias diz espera Elias agora assustado creio eu o anjo fala come deste bom que eu trouxe quentinho do céu e beba desta água fresquinha se alimente porque muito grande é o seu caminho a Bíblia diz o salvo 46 ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário da morada do santuário do altíssimo o verso 5 diz Deus está no meio dela ela não será apalada porque Deus nos ajudará ao certo da honra Josué capítulo 1 verso 8 Deus diz assim medite no livro dessa lei de noite não se apata de maneira nenhuma coma deste pão quente é de verdade porque Deus tem dado água e pôr todos os dias para a igreja não tem faltado palavra não tem faltado uma oração ensina e muitas das vezes mesmo assim preferimos ficar deitado ninguém gosta de mim ninguém está me vendo e Deus está usando o pastor o presbítero o diálogo o líder a missionária dizendo olha vem com a oração aperte esperto que dó sabe o que eu me lembro quando Pedro Tiago João foi com Jesus ao Gébice a Bíblia diz que Jesus os convoca para ir orar e ele se afasta do povo eles ficam ali orando de repente Jesus chega e eles estão dormindo Jesus então olha para ele e fala homens desperta não é chegado o momento de cochilar em dois pensamentos Jesus dorme orar de novo volta eles já estão dormindo e Jesus fala olha a carne é fraca mas o Espírito está forte e preparado Deus está dizendo desperta tu que dorme no sono da indolência porque é chegado o reino dos céus outra forma de sono sono profundo Mateus capítulo 25 não vou entrar para não tomar tempo já estou encerro a Bíblia diz que era cinco prudentes e cinco loucas a Bíblia diz que todas tosquenejaram dormindo a Bíblia diz que ouve-se um grito no noivo estava vindo a Bíblia diz que as prudentes estavam preparadas tinha azeite a lamparina estava tudo organizada as loucas estavam dormindo desapercebidas despertas desesperadas e o noivo convoca então as noivas para entrar nas rodas e a Bíblia diz que agora as prudentes vão andando de repente chegam as loucas desesperadas dá-nos um pouco do teu assente me ajuda eu preciso e agora o que vai ser de mim eu acho lindo quem respondeu foi o doido não foi nem as prudentes para falar que está agindo com maldade Deus tem chamado Deus tem despertado não vem e o noivo fala vinte benditos do meu pai pode entrar e as prudentes saem correndo para comprar e quando elas vão correndo e voltam a porta já fechou vai ser com abrir e fechar de olho que Deus levará a sua igreja talvez o pai da bíblia e você sair daqui e se arrepender oxalá que este seja o nosso último culto tomara que nesta noite a propeta toque e nós partamos que o Cristo nos abra e nós que ficamos seremos arrebatados como a igreja de Cristo que Deus está dizendo volte a andar comigo e a bíblia diz que ele ia ser tão desperto e a bíblia diz que agora ele ia desperta come daquela comida bebe daquela água e caminha caminhando de 40 vai para o monte a bíblia diz que ele fica ali e Deus passa sobre aquele lugar e a bíblia diz que veio um grande terremoto e Deus não está nele veio um grande ventavalo e Deus não estava nele mas veio uma voz suave tranquilo ou seja dias é hora de despertar em mim feliz volte a andar comigo ali o avante o rei que não anda abaixo é uma batalha só nessa morte Deus que nos aqui porque ele quer te levar pro céu ele quer te encontrar nos altos e a bíblia diz que Elias então sai dali Deus dá ordenança Elias Elias cumpre a ordenança dele levou o que ele seu como sucessor a bíblia diz que agora Elias está caminhando com alguns profetas diante do Jordão nosso irmão a ser transladado e a bíblia diz que o Jordão está se assado todos olham e falam e agora Elias arranca sua capa passa sobre as águas e as águas do Jordão se arraba Elias tinha tido experiência com o filho morto com uma porção dobrada da farinha com uma porção dobrada do azeite e com Deus se assando a água agora Deus mostra para Elias que o que ele tinha realizado era maior do que ele estava pensando o que eu quero te dizer o que Deus tem para ti nesta noite minha querida e meu querido é coisa maior do que você está pensando é o céu de glória eu não vim aqui para te falar que Deus te dará vitória aos seus inimigos eu não vim aqui te falar que Deus tem uma mesa preparada para você não eu vim aqui te falar que você precisa se despertar porque a te obrigada pode trocar a qualquer segundo e eles você não estaremos mais nesta terra e agora Eliseu olha para a elite fica sabendo que Elias vai partir e Elias fala o que queres de mim ele diz porção dobrada Elias fala se você ver eu partir então receberás e Eliseu não larga Eliseu Eliseu não larga Elias Elias vai para Jericó e Eliseu está junto irmão porção dobrada para muitos restados mas para nós porção dobrada está na oração todos instindo está na consagração todos instindo está em todos ensinamento está em disposição a qualquer hora que o nosso líder nos convocar porção dobrada porção dobrada nesta noite é para que você se posiciona e ouve eu posso o seu líder obedeça o seu líder porque a palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar e a bíblia e a bíblia diz que agora Eliseu está andando com Elias de repente vem um vento forte e a bíblia diz que separa os dois e a bíblia diz que Elias é tomada aos céus e Eliseu fica para o profeta no lugar de Elias o que eu quero te dizer nesta noite a minha maior preocupação aos jovens com a tua vida é vocês estar preparados para o dia do arrebatamento da igreja é vocês estar preparados para a vinda do Senhor talvez essa não seja a mensagem que vocês querem ouvir mas é aquilo que Deus queria falar ao dia desta noite filho não tens não fiques assim deste jeito o seu clamor Deus já ouviu que Ele está dizendo eu estou aqui Isaia 59 diz pode uma noite esquecer do filho que gerou mas todavia Deus se lembrará de vós Salmo 91 diz que aquele que abrindo no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará persevera na oração persevera na palavra porque o salmista diz nos salmos entre 25 que os que confiam no Senhor é como ontem diziam que não se abala mas permanece para sempre Salmo 37 verso 5 diz lelenta-te do Senhor e ele concederá o desejo do teu coração igreja nesta noite Deus está chamando volte a andar comigo filho porque eu quero ouvir o seu clamor eu quero ouvir a tua voz João capítulo 4 verso 32 diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores que o adorarás em espírito e em verdade então nesta noite receba da parte de Deus receba ajuda receba um signo receba força porque eu quero te encontrar nos céus de glória que nesta noite nós possamos guardar esta palavra de que Deus possa falar tremendamente ao seu coração que Deus abençoe e Deus abençoe a vida de si moço glória a Deus muito bom o que Deus tem para a vida desses meninos é isso mesmo pronto como agora aqui nós estamos tendo um monte de está essa menina agora pegando aqui um monte eu estou indo para ela aqui então está no braço de ela aí que vai entre ela e tem a Tamar e a Giovanna agora a Luanna né glória a Deus Deus está levantando essa menina e joga graças Deus falou promessa de Deus Deus falou que ia levantar para fazer a obra de glória a Deus na terra aqui no aeroporto viu para levantar e você escorrer para outra igreja porque tem pastor que enche o greco de gente sobe no morro só que no morro mas de alma enche a igreja de alma que está aí tudo perecendo e morrendo não querer alma já salva e disse que é pastor tem que tomar vergonha na cara se converter e ir para o joelho porque o verdadeiro ganador de alma vai e entra é nas pessoas que está ali em cima Jesus entra arrancado nas mãos satanás não é alma já já está liberta não viu nome de Jesus se vocês compreendiam a frase o pai de pastor presidente que Deus levou para a glória Antônio né pastor Antônio que deu lá pediu uma frase com ele quando o pastor ele deu essa igreja para mim tomar de conta me chamou no quarto lá na sala me levou o gosto o pastor Antônio me chamou lá na sala que era o pastor dele ele não assistiu o corpo neste dia mas foi uma lição que ele me deu tão grande senta aqui eu sinto de Deus eu estou orando e estava orando e eu sinto de Deus que a partir de agora você vai ser você vai ficar nas minhas orações você e a sua esposa a irmã terra o sonor é a irmã terra pois é mas eu vou pedir uma coisa para você nunca chame pessoas de outra igreja você vai acreditar primeiro em Deus e orar e Deus vai matar o e-o nesse orar nesse orar nesse orar tem uma irmã que ela conhece de perto da igreja lá em cima não é isso e essa irmã há quase 12 anos agora aquela gente vai brigar com a gente mas nunca chamei ela assim fica aqui comigo vamos andar ela que é isso irmã então jovens dou o povo falando com vocês esse pastor que vocês estão vendo aqui vocês vão ganhar almas Deus vai levantar tem gente que não gosta que a gente fale tem gente no mundo no Brasil que não gosta mas não vou falar tem pessoas que não gostam que Deus levanta uma jovem cheia de Espírito Santo mas Deus vai levantar você mesmo é você que está indo Deus vai levantar você cheia de Espírito Santo porque acha que mulher não pode fazer nada e quando Jesus apareceu para quem por favor leve para o homem se fosse para o homem vocês não estavam aqui hoje não não pensa no homem eu não estou falando que não tem não mas tem homem que não quer mulher prega não não quer não mulher não pode prega não hoje toda igreja tem mais quem na igreja só irmãs só mais mulheres mas o coração delas só mais quebra pra Deus abençoe a Diagonisa a irmã Terifena viu seu trabalho maravilhoso o seu irmão que teve essa honra ele trazia o o Alain o Mel eu não sei para direcionar o Mel tem meu estudo mas sem inglês não sou bom para a verdade não sou bom eu estou aprendendo com o Jeovano você vê o nome graça espanhol olha como eu vou aprender ele está me ensinando que a gente vai sair um pouco então ele está me ensinando quando você vê o nome assim graça obrigado ele é muito bom no espanhol obrigado o Jeovano é uma bênção eu já vou me ensinar porque tem muitas pessoas que conversam comigo eu sou brasileiro e falaram tudo minha coisa e o Jeovano vai me ensinar vai traduzindo para mim pelo tradutor Jeovano o nome dele é eu descobri com vocês se quer aprender a falar espanhol inglês procura Jeovano consagração com os varões os mágicos aqui ele vai abrir a igreja qual mágico vai abrir a igreja amanhã? levanta aí aqui tem mágico não vai deixar eu me envergonhar aqui não pronto você vai ter aqui tem uma mulher não encontrei com você falei que até aqui tem mágico mesmo onde é que está todo o globo leão de Judá aqui é o nome de Jesus quem é o outro mágico não vai convidar para abrir a igreja junto com ele vem aqui dá por certo não dá não dá não não é? você vai trabalhar não é? você vai trabalhar? dá para você abrir um dia de manhã? isso pronto fechou falei para vocês pincel nos homens aqui é macho de verdade aqui eu vou vou para cá oito pontos é aquele da perna oito pontos é aquele da perna isso a chave depois você vê com a comissão aqui tá bom? depois da escola que é assunto que tá bom né amanhã o bicho vai pegar amanhã o bicho vai pegar amanhã você deve ver o rei vai tomar uma cura amanhã não vou falar não amanhã vai ter vai ter bom mas vai estar bom debaixo aqui é o que na cantina? carne louca carne louca carne louca passa aí e abençoe o seu pastor dá um foco de água o pastor é abençoado imagina um pão com carbo com guaraná nossa você tá abençoada tanto tão vem lá o prato de vitória aqui pega o pão me colocando por favor isso a vitória a vitória é nossa é nossa pelo sangue pelo sangue de Jesus de Jesus se Deus é por nós quem será contra nós? ninguém ninguém amém amém paz e senhora amém vamos orar? amém Senhor nosso Deus é nosso Pai no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo Senhor nós Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos na Tua casa louvar e bem dizer o Teu Santo nome leva para os nossos lares em paz Senhor e nós possamos guardar a Tua palavra nos nossos corações em nome de Jesus nós Te agradecemos por Tu amém graças a Deus eu cumprimento a Igreja com o Pai do Senhor amém estenda as suas mãos com a sua cabeça a graça e o amor de Deus a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós não só hoje mas para tudo sempre e a Igreja diz amém